Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem porque meus amigos, quantas revelações bombásticas acabaram de sair sim, não é teoria, não é achismo, é confirmação saiu a árvore genealógica do Zorão junto de outras respostas muito boas tudo isso no SBS oficial feito pelo autor Eichiro Ono se você não conhece o SBS oficial de One Piece são perguntas enviadas pelos fãs, aonde o autor ele responde a cada novo volume lançado One Piece tem sempre 5 volumes e acabou de sair um novo conjunto de respostas aonde ele simplesmente revelou toda a linhagem do Zoro exatamente, assiste até o final, tá muito legal esse vídeo se você é novo no canal, assiste esse vídeo se você gostar, espero que você se inscreva se você já é da pior geração, já sabe né espalha o like pra dar uma força e agora com vocês, tudo sobre as origens de Rorando a Zoro vamos começar com uma pergunta muito reveladora aqui porque eu tenho certeza que grande parte de vocês até fez uma teoria sobre isso, eu tinha uma ideia do que poderia acontecer a cura das Smiles um fã perguntou pro Odo o seguinte aqui o arco de Wano acabou e é tão triste que as pessoas de Wano que comeram aqueles frutos falhos continuem rindo você poderia fazer o Chopper curá-los antes dele partir do país dos samurais é muito triste ver que o Killer também está sempre a rir e o Oda responde o seguinte obrigado por esta bela mensagem é muito triste para uma criança continuar rindo mesmo que os seus pais tenham morrido mas infelizmente Chopper não tem a capacidade de produzir este tipo de droga que pode curá-los neste mundo há algo que você não pode fazer qualquer coisa sobre isso e esta é a história de um desses casos mas eu estou a rir porque o Killer continua a rir também e isto fez com que toda a tripulação do Kid decidisse se tornar uma banda pirata alegre é bom que há alegria mesmo numa situação difícil acredito na força das pessoas de Wano olha que pergunta e resposta muito legal eu lembro até que fiz uma teoria sobre a cura que o Chopper acharia seria as flores de cerejeira que o Dr. Hiru Luke viu em um país do oeste eu achava que era o país do ano Oda não desenvolveu isso e até acaba fazendo sentido porque eu acho que a cura que o Chopper quer vai estar mais para o final da história aparecer em um ano agora seria completar parte do seu sonho não sei se caberia muito bem mesmo assim acho que todo mundo teorizou que teria uma cura para as Smiles chegaria o Dr. Vegapunk o próprio Chopper o Marco ajudaria o Lau mas não ocorreu e aqui o Oda ele reforça que existem algumas coisas que não podem ser mudadas só que eu acho que ele meio que deixa em aberto as pessoas de Wano precisam ter força acho que vamos voltar ainda para o país dos samurais Dr. Vegapunk está na jogada agora pode acabar ajudando a reverter todo esse processo já o caso do Killer que ele continuou foi até engraçado no último capítulo porque ele foi falar com o Kid sobre ele tomar cuidado para atacar os piratas do rumor porque ele poderia perder mais do que um braço e ele terminou rindo debochou na cara larga então ficou muito legal o Killer com as Smiles porque ele ri quando ele não quer já o Povo de Wano eu adoraria que eles tivessem uma cura mas eu gostaria que eles tivessem relacionados aos chapéus de palha ou então essa coisa do Dr. Hyrule Luke olha que legal que seria a planta a flor de cerejeira sendo usada mas não é isso que vai acontecer será que o Oda vai desenvolver? bom a resposta dele não dá nada que revele sobre isso mas deixa aquela parte de esperança que as pessoas possam ser curadas em um futuro quem sabe quando o Dr. Vegapunk completar toda a sua tecnologia com aquela energia infinita que ele quer encontrar e com isso trazer um alento para o Povo de Wano após isso temos duas perguntas que eu particularmente gosto muito que envolvem a criação de personagens o desenvolvimento como Oda trabalha para criar isso e um fã perguntou aqui para o Oda se o ator Yoshio Harada serviu de modelo para o Ryokugyu acho que isso não é novidade para ninguém mas o Oda confirma que sim que ele fez um ótimo filme chamado Houningai a cidade dos samurais esse filme é muito bom mesmo recomendo para vocês igual de filme de samurai esse do Yoshio Harada é muito legal então já tínhamos esse conhecimento até porque é a cara um do outro já tínhamos pescado que os outros almirantes também são baseados em atores lendários só que aí tem um outro personagem que isso aqui eu achei legal o fã perguntou se o Kurombo diretor de investigação criminal que apareceu no capítulo 1054 também é modelado em algum ator famoso e o Oda confirma que sim é um ator chamado Kobayashi Akira e aí o Oda ele diz que isso acabou de passar pela minha cabeça mas eu percebi que todos os marinheiros de alto escalão são baseados em atores lendários nossa só agora ele descobriu isso esse personagem ele é um personagem novo baseado em um ator acho que a dica legal que você pode pegar é surgiu uma figura nova na marinha já vai pesquisar se tem algum ator lendário lá do Japão que o Oda se baseou isso aqui eu não tinha pescado até porque esse personagem não me pareceu tão relevante para a história diferente do Green Book que tinha todo aquele mistério desde quando ele apareceu com a sua silhueta silhueta nome tão confirmado Yoshiharada é o ator que deu aparência ao almirante Amaraki e também temos agora esse diretor de investigação Kuroma que é baseado em um ator lendário agora aqui galera olha isso que bombe confirmando uma teoria muito legal até tinha trazido isso em algum vídeo perdido aí do canal mas aí acabou o arco deu ano o Oda não falou nada agora ele vem e despeja essa informação bem no SBS um fã notou um bom observador que a palavra Kurozumi estava escrito na lápide dos pais da Otama Otama nasceu no mesmo clã que o Orochi que seguiu o caminho da vingança por conta da discriminação contra os Kurozumi será que Otama sendo do clã Kurozumi representa uma esperança para o futuro assim como a Koala que contrastou bastante com o Horde Jones e o Oda confirma que sim o nome da Tama é Kurozumi Otama olha o tipo de informação que ele me coloca no SBS porque ele não colocou isso mais explícito ali no mangá deixou escrito numa lápide de fundo que ninguém nem tinha percebido sim Otama é uma Kurozumi mas o Oda continua dizendo será que ela deveria ser odiado na última cena aquela bem emblemática que deu bastante discussão a Hiyori claramente diz Kurozumi nasceu para queimar aqui abro uma aspas um parênteses para explicar para vocês um pouquinho do contexto também porque Kurozumi galera significa em japonês carvão preto então você tem essa combinação o carvão preto nasceu para queimar mesmo assim deu bastante debate porque tem essa coisa da discriminação contra eles que deveria ser superado perdoado a Otama como sendo aquela figura que poderia representar um novo nascer do sol para esse clã que foi discriminado e aí o Oda vem e confirma que sim a Otama é isso aí o Oda ele continua dizendo a Otama também foi abordada nessa fala da Hiyori não não foi abordada porque se você olhar para a história dela você vai entender que a Hiyori estava apenas se referindo ao Orochi pergunto-me se todos os presentes reagirão diferente ao descobrirem que Otama é da família Kurozumi no passado e mesmo agora no presente este ainda é um grande problema da nossa sociedade olha então galera o Oda ele confirmou essa velha teoria da Otama ser uma Kurozumi eu achava muito legal eu trouxe essa teoria em algum vídeo não me lembro qual então Tama ela representar essa parte de virar a chave realmente da guerra do clã Kurozumi porque eles foram perseguidos querendo ou não o Orochi ele também é uma vítima disso ele cresceu dessa forma sendo perseguido e virou esse monstro obviamente foi manipulado lá pela velha Higurashi mas ele acabou sendo uma vítima também dessa perseguição ele não tem culpa dos pecados dos seus pais lembra daquela fala do Roger referente ao Ace os filhos não devem herdar os pecados do pai então porque que o Orochi foi perseguido todos os Kurozumi foram perseguidos dessa forma a Otama poderia ter ido para o mesmo caminho felizmente Hitetsu acolheu a garota e percebeu que ali havia uma esperança que poderia renascer dessa união espero voltar mais uma vez para o arco de Wano para descobrirmos como vai ficar essa interação do clã Kurozumi com os Kozuki genial adoro esse tipo de informação aquela informação bomba jogada pelo autor mas eu gostaria que fosse colocada pelo menos no mangá porque nem todo fã leu o SBS ou vê os vídeos referente a isso aí uma pergunta muito legal sobre a interação de toda a tripulação dos Chapéus de Palha um fã pergunta seguinte eu estou curioso para saber como os membros posteriores da tripulação Robby Frank Brook o Jim B eles sabem sobre as aventuras do East Blue que os membros veteranos principalmente o Usop passaram antes deles se juntarem e o Oda diz o seguinte que é uma mistura de saber e não saber na verdade considerando as personalidades dos membros original Luffy e Zoro não falam sobre o passado Nami Sanji e Chopper irão falar sobre isso se solicitado já o Usop vai falar sobre isso mesmo que você não pergunte mas mesmo os membros adultos são bons em detectar mentiras então eles geralmente obtêm informações de Nami Sanji e Chopper ou seja o Usop ele vai se vangloriar de feitos do passado sabemos que ele já disse que seria o capitão que tinha uma recompensa de 30 mil terra aqui do rei e felizmente os membros mais adultos não são tão tapados assim como o capitão como o Luffy mas eu acho muito legal ver essa dinâmica do Oda separando como funciona o Zoro e o Luffy não falam sobre o passado curioso isso interessante sempre mirando o futuro muito ligado ao seu sonho eu gosto de toda essa entrelinha que o Oda coloca de superação de força de vontade o Oda isso é magnífico nisso e nessa simples palavra dele falar que o Zoro e o Luffy não falam sobre o passado é muito legal porque você vai de contraste com a busca dos sonhos dele aí você tem o Usopp que é um grande mentiroso mas sabemos que as mentiras se tornam realidade então pode esperar o Usopp despertando o Haki do Rei gostei dessa dinâmica sendo explicada e é assim então que os membros mais velhos sabem sobre todas as aventuras do East Blue continuando aqui o fã perguntou o seguinte no capítulo M-45 próximo level que para quem não se lembra é quando o Luffy desperta a Nika Gears 5 o Kaido diz a palavra Emonogatari que é uma história ilustrada e o fã pergunta se isso quer dizer que não existem os mangás no mundo de One Piece o Kaido nunca leu One Piece antes essa pergunta é muito legal porque eu fiz uma teoria aqui sobre metaficção o que o fã está perguntando aqui a palavra que o Kaido usou é realmente um livro totalmente ilustrado sem balões de falas mas vamos lá o que o Oda respondeu os livros ilustrados e histórias ilustradas existem mas pense em histórias ilustradas como o mangá no mundo de One Piece desde que não há o conceito de balões de fala nessa época a história é contada através de texto e diálogo dentro de um quadro semelhante ao mangá alguns títulos famosos do mundo de One Piece são Sora o guerreiro do mar Cão de Fogo Pokémon Monkey Ball Marcos pegaram as referências bom Sora acho que todo mundo conhece que deu origem a Derma Double Six o Sanji Cão de Fogo não sei o que Monkey Ball certamente é de Dragon Ball e esse Marco San é uma referência a Tibi Maruko Chan que eu já vi o Oda falando um pouquinho sobre essa série que ele gostava quando era criança essas são as histórias que existem no mundo de One Piece porque que isso aqui é legal galera tem a teoria que eu trouxe pra vocês da metaficção que a história de One Piece seria na verdade o tesouro que está na última ilha sim uma história em quadrinhos porque isso daria a origem a Nika é muito legal esse vídeo dá um confere eu acho bem interessante apesar de não achar que o Oda vai trabalhar com metaficção tanto quanto arriscado convenhamos mas é bem legal porque o tesouro One Piece sendo um quadrinho foi dali que surgiu Nika que ele parece um personagem de histórias em quadrinhos e é por isso que o Kaido até diz essa fala sobre uma história ilustrada porque Nika parecia um personagem saindo diretamente disso pode ser o tesouro One Piece uma espécie de metaficção eles vão chegar lá e vão encontrar a própria história deles legal isso né bom é isso essas são as histórias publicadas também no mundo Monkey Ball legal né aí um fã perguntou aqui sobre o Sanji capítulo 1031 vemos que as sobrancelhas do Sanji foram invertidas eu acho que grande parte dos fãs também acabou notando isso e no capítulo 1044 elas acabaram por voltar ao normal o que que aconteceu aqui e o Oda ele explica o porquê de ter essa mudança de fato as sobrancelhas do Sanji mudaram acontece que de volta ao arco de Holy Cake os irmãos do Sanji nasceram com habilidades sobre-humanas e um forte exo-escreto devido a manipulação do fator linhagem no entanto devido a sua mãe Sanji nasceu um ser humano normal e olhando as sobrancelhas dos irmãos agora todas as sobrancelhas são para o mesmo lado os Sanji são o completo oposto no entanto o seu poder latente da ciência se manifestou em sequência da luta devido ao processo de ataque que lhe rendeu uma resistência anormal ao calor no passado antes era um mistério mas agora finalmente faz sentido vamos continuar a vigiá-lo no futuro essa última frase aqui é bem legal o que o Oda quer dizer aqui que a sobrancelha do Sanji ela mudou por conta do despertar do fator lhagem lembra que o Sanji até ele passou por aquela crise de identidade achando que ele ficaria parecido com os irmãos que perderia a sua humanidade que seria um humano extremamente péssimo ruim como seus irmãos ou seu pai e depois disso ele percebeu que não que ele era o mesmo Sanji de antes e as sobrancelhas voltaram ao normal ele ainda tem toda essa resistência agora essa coisa do Oda dizer vamos continuar a vigiá-lo no futuro o que é isso aqui é um prenúncio de um poder futuro para o Sanji um despertar novamente eu adoraria que tivesse mais coisas aí nesse bolo do fator lhagem sangue lunária as espirais da sobrancelha do Sanji que é uma referência clara às Akuma Zumi tem aquela icônica resposta do Oda em um SBS onde perguntam se todos os frutos tem essas espirais e ele responde que sim todas tem e ele se pergunta se o Sanji não é uma Akuma Zumi seria o Sanji então a encarnação do demônio da fruta olha que coisa magnífica eu gosto desses mistérios envolvendo o Sanji e como o próprio autor diz vamos vigiá-lo no futuro agora a bomba galera eu adoro eu adoro o SBS juro pra vocês o outro ele solta a bomba da Otama pra mim foi máster agora a do Zoro é nuclear isso aqui ele jogou simplesmente toda a linhagem do Zoro no SBS não colocou no mangá não sei como lidar com isso eu falo pra vocês o que a gente sabe dos Shanks até agora tudo que sabemos dos Shanks vem do SBS ou vem do filme ou vem de volume extra não tem nada dentro da série enfim Oda diz que houve muitas perguntas sobre a linhagem do Zoro e ele acha que não precisa se aprofundar no assunto por isso vai anunciar aqui no SBS então se liga aí galera como é que funciona a árvore genealógica do Zoro 55 anos atrás Shimotsuki Kozaburu criador de Eima junto de 25 pessoas partiram do país deu ano nesse navio estava incluso a irmã mais velha de Ushimaru Furiko e o carpinteiro Minatomo 52 anos atrás eles salvaram uma aldeia de um grupo de bandidos no East Blue e fundaram a vila Shimotsuki 10 tripulantes desse navio se estabeleceram lá e começaram a vila que conhecemos Shimotsuki Kozaburu se casou com uma mulher da aldeia e Shimotsuki Furiko a irmã mais velha de Ushimaru presta bem atenção se casou com um espadachim da aldeia o avô do Zoro seu nome Horonoa Pinzoro adorei Horonoa Pinzoro avô do Zoro nasce então Koshiro do lado do Kozaburu e do lado da Furiko nasce Horonoa Arashi é o pai do Zoro esse é o nome do pai do Zoro galera Shimotsuki Koshiro se casa com uma pessoa não identificada Horonoa Arashi casa com a filha de um criminoso chamado Tera Tera posteriormente morreu de uma doença e Horonoa Arashi morreu em uma batalha contra piratas nasce Shimotsuki Kuni que veio a ter uma morte acidental e o Zoro que aprendeu também a frase do Sunate com Kozaburu que é uma espécie de parente distante dele aí olha que o Oda complementa aqui o irmão mais novo de Shimotsuki Furiko que estava no navio Isarpol de Uano é aquele que apareceu durante a infância de Yamato sim Shimotsuki o Shimaru o antigo Daimyo de Ringo descendente do país de Uano do samurai mítico a lenda Shimotsuki Ryuma que Zoro conheceu em Thriller Bark em outras palavras o que tudo isso significa esta é uma estranha e misteriosa história de destino que nem o próprio Zoro conhece nossa galera Zoro confirmado como um descendente direto do Ryuma sim exatamente então já sabemos a linhagem do Zoro Furiko que é a avó do Zoro fugiu com Kouzaburu ela é a irmã mais velha do Shimaru lembra que quando o Oda ele respondeu sobre o Shimaru não ser pai do Zoro ele disse ele não é pai e eu tinha falado para vocês ele não falou que não é pai mas pode ser sei lá avô pode ser algum parente e é sim o Shimaru é tio do Zoro quer dizer tio avô do Zoro na verdade isso é surreal galera Furiko foi para ele lá junto com o Kozaburu teve aí um relacionamento com o Horonoa Pinzoro que nome né nasceu a Arashi que casou com a Tera e aí geraram o Zoro Horonoa Zoro é o seu nome verdadeiro mas o sangue Shimotsuki corre em suas veias isso explica porque ele se parece com o Ryuma e todas essas conexões místicas lendárias a muito jogadas pelo autor referentes ao nome de Shimotsuki Zoro é confirmado por ser decente de Ryuma esquece a teoria de clones felizmente o Zoro não é um clone sim ele tem o sangue do deus da espada uau eu vou fazer um vídeo me aprofundando nisso eu achei surreal isso aqui isso é muito legal e você o que achou do Onda ter revelado a linhagem do Zoro tá feliz aí em saber quem que é o pai e o avô queria que ele fosse um clone queria que fosse colocado um flashback aqui dentro da história no país do ano eu gostaria afinal como é que começamos o arco do ano esse é o arco do Zoro como é que terminou o arco Zoro usando droga encontrando a morte e acabou é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixa um like compartilha com seus amigos até as próximas valeu por assistir fui